Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 23 de junho. O presidente Michel Temer encerra hoje a visita à Noruega. A agenda desta sexta-feira está voltada às autoridades norueguesas. O primeiro compromisso foi um encontro com a primeira-ministra. Erna Soldberg destacou as boas relações entre os dois países. Na reunião, foram tratados temas que marcam a cooperação entre Brasil e Noruega como meio ambiente. O presidente Temer destacou o que o Brasil tem feito nos últimos tempos para evitar o desmatamento. O quanto o Brasil tem feito nesses últimos tempos para evitar o desmatamento? Ressaltei até que na região amazônica, 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais. Dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada dos Verdeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Ainda na declaração à imprensa, Temer ressaltou outras convergências entre os dois países que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Diálogo que, segundo Temer, também marca as ações do governo internamente. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. Depois da reunião com a primeira-ministra, o presidente Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês. Eles conversaram sobre meio ambiente, comércio e investimentos. A Noruega é um dos principais parceiros do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Em sua declaração após o encontro, o presidente Michel Temer destacou o papel do parlamento. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. Eu tive também a satisfação de dizer que toda ocasião em que chego a um parlamento, nos países estrangeiros, eu me sinto muito à vontade, porque participei durante 24 anos do parlamento brasileiro. Portanto, nesta casa de leis e nesta casa da democracia, porque o parlamento sempre é a maior revelação da democracia interna de um país, tanto aqui quanto no Brasil. Eu tenho a satisfação de encerrar uma primeira parte da nossa visita, acompanhada de uma expressiva comitiva que veio comigo no Brasil. Eu encerro esta primeira fase agradecendo mais uma vez a vossa excelência e a todos os membros deste parlamento, augurando que os senhores continuem nesta tarefa de enaltecimento da democracia, do meio ambiente e da cooperação econômica do Brasil e a Noruega. Após o parlamento, Temer conversou com os jornalistas. Ele falou sobre a reunião com empresários noruegueses realizadas nesta quinta-feira. Ontem, vocês sabem que nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a Noruega, país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou oito vezes em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pensa em retornar ao Brasil, por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde, quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, A renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.